Seja bem-vindo ao Miss Tim e Mr. Tim Natal 2020. No programa anterior, vocês conheceram as candidatas no photoshoot com Humberto Lopes. E no episódio de hoje, as cinco primeiras candidatas ao título enfrentarão a eliminatória. Uma a uma, elas fotografam ao ar livre sobre o olhar apurado de Lucas França. Confesso que eu não sei se caiu muito bem a roupa em mim. Eu gostei, eu achei um macaco bem, uma coisa bem sétima. E na passarela do concurso, cada passo é analisado, pois elas não irão escapar do julgamento sincero dos nossos três jurados convidados. Menina, pare o duro, viu? E aí? O que é que vocês acham? Eu tô assim, apaixonada, apaixonada. E ainda é o primeiro dia. A vencedora dessa etapa vai direto para a final, pois só uma será a Miss Tim Natal 2020. As primeiras meninas chegam no Espaço de Trento, cenário lindo do concurso desse ano. E já mostram empolgação com os desafios que estão por vir. Olha, eu espero que eu me saia bem, né? Seja muito divertido, que eu consiga rir muito. Ah, eu tô bem ansiosa. Eu vi que a vibe do concurso vai ser bem inovadora, né? Tô um pouco nervosa. Ansiosa também. Cinco e meia já tava de pé, né? Arrumando cabelo, maquiagem, correndo. Muito ansiosa. Porque é o meu primeiro concurso e, assim, eu creio que eu não tenho muita experiência, mas eu sei que vai dar tudo certo. Espero muito que eu possa curtir ao máximo, né? Porque acho que é isso que a gente deve se esperar. A primeira produção do dia já é para a sessão de fotos com o Lucas França. E com a orientação do fotógrafo, as candidatas precisam mostrar toda a sua beleza e a cultura na hora de clicar. Olha, eu acredito que vai ser algo bem, cheguei chegando, para mostrar realmente a beleza tanto das meninas, né? E tudo mais. E são muito lindas, porque eu já vi ali. Coisa de mistinha, é muito legal, muito... Eu acho que o cenário faz com que você sinta mais a vontade, essa natureza, né? Então tudo mais leve. Só um pouquinho de calor, mas tudo bem. Sim, demais. Eu amo fazer fotos. Sempre amei fazer fotos, assim, gosto muito mesmo. O verde militar também chama muita atenção, é muito bonito. Amei muitos carões, né? As meninas também arrasaram. Gostei muito. Utilizamos de mecanismos do cenário para casar junto às produções e trazer meio que um ar romântico. Utilizamos o lago, a ponte, até mesmo a grama junto ao jardim. E rolou um jogo entre verde e rosa e isso ficou bem bacana. Fotografia, você se diverte mais do que passarela, pelo menos eu acho. Eu achei muito que combina as roupas. Eu gostei muito da minha roupa. Eu acho que é bem o meu estilo, assim, sabe? A partir da roupa. Durante o ensaio, além do sol, o vento é o principal inimigo das candidatas. Saber conciliar a postura, desenvoltura e utilizar o vento a seu favor faram bastante diferença no resultado final. Eu achei bem criativas, ainda mais com o apoio de toda a produção, que incentivaram a gente, ajudaram nas roupas, em tudo que foi preciso, no cabelo. Eu gostei. Eu achei o macacão bem, uma coisa bem fashion, sabe? Uma coisa bem modelo. Gostei muito. Acho que todo mundo tem muito esse cuidado de escolher uma roupa que combine com qual pessoa, então eu fiquei bem feliz. É, mas parece que nem todas aprovaram a escolha dos looks. Foi uma vibe bem diferente, essa parte das fotos. Assim, todos os looks foram muito lindos. Essa vibe, assim, mais militar. E, confesso, assim, que eu não sei se caiu muito bem a roupa em mim. Mas, assim, é um look bem bonito e eu acho que eu vou me surpreender quando eu vi as fotos. Com as fotos individuais prontas, chegou a hora do resultado em grupo. Elas precisam agora se ajudar. Pois, para uma boa fotografia em grupo, necessitam ter uma boa sincronia para não sumir no meio das outras e nem sobressair das demais. A harmonia é o segredo dessa prova. Eu acho mais fácil fazer foto em grupo do que sozinha. Porque, eu não sei, eu acho que em grupo eu me sinto mais confortável por ter as meninas de lado. E sozinha é uma coisa, tipo, será que eu tô fazendo bem? Será que eu tô fazendo errado? Acho que individual. Ah, porque, não sei, se sinto mais à vontade. Eu acho que a questão do individual é muito mais leve para você, né, poder, no seu tempo, no grupo já é uma coisa de mais tempo. Você ter que se enquadrar com as outras meninas. Os dois foram maravilhosos. Um mais engraçado porque é com as meninas, né, e o outro mais de boas. A gente foi bem mais fácil. Assim, com as meninas, a gente se sente melhor, a gente não se sente tão pressionada, assim, com as câmeras só na gente. Foi bem legal. Porque como a gente tem o apoio e tem pessoas que a gente conhece ao nosso redor, fica mais fácil de interagir. Você tá pensando, tem um grupo aqui que tá passando pela mesma coisa que eu, então nós vamos conseguir e vai se tornar mais fácil pra gente. Depois do ensaio fotográfico com o Lux Riachuelo, Styling de Matheus Henrique e Catarina Pessoa, Fotos de Lucas França, chegou a hora das candidatas do primeiro grupo se apresentarem para os jurados. Érica Fontes, Mísio Grande Norte 2019, Thais Abelo, modelo do Cash Traffic Models, e João Oliveiros, cabeleireiro e maquiador. Elas vão usar moda praia da M Morena Beachwear e acessórios Cláudia Regis. Ganhar pra mim vai ser muito gratificante. Eu acho que olhar assim, poder representar a Natal, uma cidade tão linda, no Rio Grande do Norte, né? Vai ser maravilhoso. Eu espero ganhar porque eu me sinto preparada. Eu sei que todas as meninas vêm se preparando, mas eu me sinto capaz de representar não só um símbolo de beleza, mas ser aquela pessoa que mostra as causas femininas e que luta por isso. É uma experiência a mais da minha vida. É uma coisa nova. Então eu acredito que pra todas as coisas novas, vem esse medo na gente. A gente tende a ter muito medo do novo. O que é que eu posso fazer além de me forçar ao máximo? Não tem outra coisa. Então eu acho que é pra isso que eu tô aqui. Eu creio que vai ser muito bom, então eu vou dar 110% mesmo, se precisar. Eu queria mostrar pra todo mundo a minha força, a minha dedicação. Mostra também que se eu quero alguma coisa, eu vou lá e faço o meu melhor pra conseguir. Ah, sempre foi um sonho meu. Eu, desde pequenininha, eu gosto disso lá, gostava disso lá. Já fiz uns cursos também. E acho que ser Miss não é só beleza, roxo bonito. Depois do desfile de moda praia, chegou o momento do desfile jeanswear. Com looks Riachuelo e acessórios Cláudia Regis. Com vocês, o primeiro grupo de candidatas do Miss Team Natal 2020. A gente pensa aqui de fazer amizade, né? Mas, claro, sempre também tentando ganhar, né? Mas, já é uma grande gratidão estar aqui. Ai, eu amo, amo, sou apaixonada por desfile. Então, assim, a minha paixão. É assim, gosto muito de fotos, mas desfilar é a minha paixão. Eu acho que me sinto completa como um modelo. Passarela, com certeza, por quê? Por causa do público. Porque eu gosto muito de interação, entendeu? Desde pequena, sempre gostei da arte, de ser artista. Também gosto muito de foto, tenho um amor muito grande por fotografia. Com certeza, é pra essa passarela. Porque eu gosto de, digamos, holofotes, sabe? Pessoas olhando, achando aquela coisa bem bonita. É muito bom você passar por isso, sabe? Mesmo que você fique um pouco, como eu sou tímida, né? Eu fico um pouco nervosa, eu fico feliz no mesmo tempo. Porque é muito bom isso, passar por isso, né? Tudo de novo e eu passaria tudo de novo. E o que será que os nossos jurados acharam das candidatas? Menina, pare o duro, viu? E aí? O que é que vocês acham? Gente, eu nunca imaginei que fosse tão difícil estar do outro lado. Eu já imaginava que ia dar aquele friozinho na barriga. Mas as meninas, lindas, super preparadas. E você vê aquele brilho no olhar. E dá vontade de escolher todo mundo. E a garra de cada uma e cada uma com a sua luta. E, de verdade, viu? Eu tô bem em dúvida. É uma experiência nova, né? É a primeira vez sendo jurada. Então, essa ansiedade, eu acredito que é a ansiedade que elas estão também. Então, eu tô muito, muito desejada disso. Eu também, assim. Eu tô entre duas candidatas. Eu acho que, pra o concurso, elas têm uma plástica maravilhosa, assim. Elas super combinam com o título, né? E eu espero desenvoltura e compromisso com o concurso. Então, assim, pra uma Miss, ela ter esse título, ter esse nome, né? Levar esse título, Miss, principalmente uma Miss Team. Ela tem que ter esse compromisso de ter postura. Sigo aqui no mesmo dilema do Ju, né? Entre duas meninas. Mas, mesmo assim, uma tarefa muito, muito difícil, muito árdua, né? As cinco meninas se destacaram, assim, de formas diferentes. Bom, são muito jovens, né? As meninas são muito novinhas. Então, assim, às vezes é o primeiro contato que elas têm, né? Diante das câmeras, diante dos jurados. Então, assim, tem aquele nervosismo, né? A gente entende também. Duas me chamaram muito a atenção. Que foi a Maria Clara. Ela arrasou a Maria Clara na passarela. E a Larissa Sabino, num conjunto, assim, sabe? Achei ela muito harmônica. Ela me encanta de alguma forma. Não é? Ela me encanta de alguma forma, sabe? Ela passa uma segurança pra mim. Ela passa uma tranquilidade. Gente, eu amei. As meninas super preparadas. É uma passarela bacana, né? Eu fico até muito feliz por saber que são meninas que estão começando agora, mas que já têm uma noção de passarela bacana. Tem uma postura boa perante as câmeras, enfim. Mas eu ainda tô, assim, lá e cá. Mas elas são muito bonitas mesmo. E o bom, eu como maquiador, vou falar da minha parte, que elas estão com... Algumas são com as maquiagens mais, um pouco fortes, mas, assim, você ainda consegue ver a beleza, né? É. Embaixo de tudo isso. E de passarela, assim, quem você acha que mais está aqui? Bom, passarela... Tem três meninas que me chamaram muita atenção. Foi a Maria Clara, a Alice e a Larissa. Elas têm a passarela... Escolhe uma, se for pra escolher uma... Passarela... Foi pra escolher uma... Maria Clara. É. Maria Clara. Uma passarela muito bonita, com uma postura bonita, elegante... É pra ver que se esforçou, né? Sim, muito, muito. E você, tá? Eu acho assim, concordo com vocês, essas duas meninas também chamaram muito a minha atenção. A Maria Clara pela passarela, uma segurança, uma firmeza no passo. Então, ela se destacou muito na passarela. Mas a Larissa tem alguma coisa. Ela tem um brilho no olhar. Ela tem aquela coisa angelical do rosto, o cabelo que tá super lindo. Ela veio num conjunto inteiro pra, assim, dizer, é meu. É. Então, eu... Super nega. Super a cara de mistinho. É, isso que eu achei. Ela tem... Ela combina. Ela tem o perfil do mistinho. Ela tem uma mistinha, né? Isso. Isso. Eu consigo visualizar ela lá na frente. Então, também tô muito na dúvida. Mas eu tô com carinho especial pela Larissa. Eu tô, assim, apaixonada, apaixonada. E ainda é o primeiro dia. E aí? Chegamos no conjunto? Chegamos numa menina? Eu acredito que sim. Mas eu tô entre duas candidatas. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos ver se vai bater com você. Sim, eu também. Eu, assim, eu já tenho a minha concretizada. Já fechei. Lógico, a gente chegou. Já chegou. Sinceramente, elas, como juradas, são boas, viu? Porque eu olhava pra um, olhava pra outro. Às vezes ficava fixando o olhar. A gente achava, será que é eu? E, assim, foi uma experiência única, né? Tanto a parte do desfile. Foi uma coisa diferente. Eu nunca iria viver isso, né? Então, assim, tô muito grata pelo momento. Os jurados chegaram à sua decisão. Mas a pior parte é ter que anunciar o resultado. É a hora do resultado. É um grupo bem forte, né? São cinco meninas com bastante potencial. Qualquer uma de vocês aqui pode participar da final do Miss Team Rio Grande do Norte. Eu já faço o convite. E hoje a gente só vai poder escolher uma, infelizmente. A classificada dessa etapa, que vai participar da etapa final, é Larissa Sabino. Eu não sei nem o que falar. A única coisa que eu tenho na minha cabeça é, tipo, meu Deus, com certeza eu me venci. Tipo, eu me superei. Tipo, muito. Eu não sei nem o que falar. Porque, tipo, eu só tava querendo, tipo, ir pra casa, virar, assim, dormir. Aí, tipo, do nada, Larissa Sabino. Ela, inclusive, eu queria até parabenizar pela atuação que ela teve nas redes sociais. Ela foi bastante ativa. Eu vi que ela se empenhou muito. Todas vocês, ela teve um destaque também nas redes sociais. E hoje ela é a vencedora dessa etapa. Aí eu fiquei, tipo, muito feliz. Eu tô muito feliz, né? Lógico, porque, tipo, eu não sei nem o que falar. Eu tô, tipo, muito, muito, muito legal. Só que eu tenho muito que agradecer. Eu gostei muito. Larissa, nossa, eu amo muito Larissa. É muito minha amiga. E eu deixo toda sorte do mundo pra ela. Ela já tinha participado comigo. É minha amiga. Fui muito nervosa, mas eu amei. Assim, Larissa, desde sempre, sempre mostrou nas redes sociais, né? Ela é uma pessoa muito empenhada. Assim, ela se esforçou muito, principalmente nas etapas que a gente fez virtualmente em casa. E a ganhadora. Eu só tenho que desejar muita boa sorte, muita luz, muitas coisas boas pra ela. Larissinha! Eu vou me programar, porque eu não marquei nem maquiador, não marquei nada. Eu vou ter que marcar tudo agora, assim, eu fazer a minha própria make. Eu ficando em quinto lugar, quarto, terceiro, tal for, eu vou ter me superado. Porque só pelo fato que eu tá pisando aqui, eu me venci, eu me superei. Eu passei dessa fase, eu estou na próxima. Larissa Sabino é a primeira finalista. E nos próximos episódios, você vai descobrir junto conosco a segunda finalista na disputa pelo título de Miss Team Natal 2020. Miss Team Natal 2020